Saudações automotivas senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Compass no canal e é um carro que aquece os nossos corações, pois o primeiro vídeo que bombou realmente foi um Compass Limited, só que com motor a gasolina e este aqui tem um pouco mais de DNA de Jeep porque ele tem motor a diesel senhoras e senhores eu estava ali mexendo no parasol e tem lá categoria Jeep eu acho que este aqui sim carrega predicados que tem o DNA da marca mais em suas entranhas e como sempre eu não estou sozinho, temos aqui Clint Eastwood da Jeep Web olha que belezinha que está aqui Saudações automotivas senhoras e senhores, acredito que você disse Clint Eastwood porque o carro é americano exatamente, é um carro americano brasileiro, é um hambúrguer com feijoada, vamos dizer assim é, 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 é mas ficou bom, mas ficou bom hambúrguer com uma caipirinha exatamente caipirinha, é, a clássica caipirinha, se beber não dirija mas agora, vamos pegar a nossa lambi-lambi aqui está meu caro Vitânicos e vamos detalhar melhor sobre este modelo vamos começar aqui Vitão com o primeiro ponto polêmico, ele é marrom meu caro deep brown, que é uma cor que não temos mais exatamente, a gente está falando de um modelo aqui, fabricação 21, modelo 22 que infelizmente não tem mais essa cor essa cor é muito bonita eu não sei o quanto a câmera está mostrando, porque dependendo do ângulo ele fica quase que um preto, mas essa cor é muito, muito, muito bonita, eu acho que seria a cor que eu levaria para casa de um carro desse e aí meu caro Vitânicos, vou falar um pouquinho de design aqui, temos as famosas sete fendas, né, com este cromado aqui, eu acho que esse cromado é uma coisa que eu faria ele num black piano se eu tivesse um carro desse nesse caso, como ele combina com a roda, eu deixaria assim faz sentido, talvez eu deixaria porque você me convenceu aqui temos um DLR, né, temos aqui a luz diurna de rodagem, temos aqui faróis de neblina, meu caro Vitão e tem essa aba prata aqui, e só de você olhar um compass a diesel, você já vê como ele tem um chanfro muito maior, né quanto que a gente tem aqui, meu caro Vitão, muito mais ângulo de entrada, né temos 28.7 graus de ângulo de ataque, que é bem generoso exatamente, que já é uma boa diferença para a versão a gasolina isso aí já mostra que ele tem um predicado ali, mais saliente para o off-road e acho que o que impede ele de ser um legítimo carro de off-road, meu caro Vitão são esses caras aqui, ó, são esses bambolês de borracha que são muito mais para a cidade do que para a estrada de terra, meu caro Vitão ele não é cravudo, ele não é nem bem um misto, ele é um Scorpion verde mas não é um pneu com aptidão para um off-road apesar do carro ter uma altura maior do que a versão a gasolina também, meu caro Vitão tem esse DLR muito característico do Compass, né essas rodas, meu caro Vitão, de quantas polegadas? são 19 polegadas, num pneu 2, 3, 5, 4, 5 e aí você tem uma roda menor na versão mais aventureira, que é a Trailhome exatamente, para você ter um pneu mais borrachudão essas rodas são diamantadas, com o interior aqui num cinza bem escuro eu acho elas bem bonitas, mas a gente estava olhando no site, né Vitão em outros lugares, tem uma versão dessa roda com cinza fosco aí ela fica muito mais bonita ela fica mais bonita muito característico do nosso amigo Compass, Vitão então essa barra cromada aqui, que faz um desenho bem acentuado e que é legal que divide a parte de cima com a parte de baixo é bem bacana quando você tem o carro numa cor um pouco mais clara porque aí você tem um degrau maior de cor aqui fica bastante suave tem também as lanternas, tem uma assinatura visual muito característica do Compass com esse LED aqui, né que faz um U aqui grandão, né muito bonito ele é aceso, muito bonito TD 350 4x4, que mostra que se trata da versão a diesel turbo diesel, né meu caro Vitão e aqui uma observação que o Vitão fez esses reflexos aqui, quando batem o sol dá pra ver a textura aqui, dá pra ver o granulado dessa pintura que é sim, muito bonito e aqui meu caro Vitônicos, eu vou te mostrar a portinhola de abastecimento que mostra que você deve colocar somente diesel S10 tem aqui o modelo do diesel que você precisa abastecer o seu Compass e aqui tem o Arla, certo? o Arla que veio aqui nessa reestilização e que vai ajudar a diluir os poluentes do diesel, tornar ele mais ecológico e dependendo de quanto você usa ele na cidade ou na estrada você vai ter que abastecer de tempos em tempos na estrada ele gasta um pouquinho mais do Arla e, haha, olha quem está aqui de novo Vitônicos estamos já no nosso conhecido porta-malas de 410 litros com o subwoofer da Beats chique, o som desse carro é bem legal, hein Vitão? e Step, claro, não poderia faltar em um 4x4 diesel, temos aqui um Step que não é full size não é full size, mas cumpre a função mas, ó, cumpre a função, bem bacana tudo muito bem acabadinho, kit de ferramenta a Jeep tem um primor de acabamento e, ó, você pode vir aqui, Vitão, e abaixar o assoalho você quer colocar mais coisa, ter uma litragem maior você abaixa aqui o assoalho ou se você quiser, plano, você deixa lá pra cima tomadinha 12V aqui, inconveniência bem legal pra você fechar o porta-malas com o fechamento eletrônico, meu caro Vitão tem luzinha, tem top tether, dá pra você baixar e fazer um assoalho plano, certo? olha lá, a luzinha que o Vitônicos gosta pra procurar as coisas de noite mas, vamos aonde o Compass, na minha opinião é um excelente automóvel que é aqui, na parte de trás, Vitônicos ó, que coisa linda esse couro marrom, hein? pelo amor de Deus, hein? tudo bem aí, senhor? quase caiu ó, ótimo, é, quase caiu aqui quase caiu, ó, couro marrom com perfurado aqui, ó pra você não ficar suando mais que tampa de chaleira, tá? pra ficar um pouquinho mais confortável tem aqui, ó, porta-copos pra você ir tomando o seu refrigerante ele tem uma trava, ele ficar retinho é, ele fica retinho, ele não fica balangando, né? que bom, muito bom e jipe por dentro, né, Vitão? acabamento é sacanagem de bom, né? sacanagem o Vitão tem aqui, ó, da caixa d'água dele aqui, ó uns quatro dedos, tá? aqui na frente, ó, o banco tá regulado pra mim que tem um metro setenta e três três dedos é, três, quatro dedos meu dedo é mais gordo tá? é um problema seu, né? que o senhor fica comendo demais, ó e aqui, meu caro Vitônicos, ó tem um palmo fechado que é uma medida não saiba comer muito, não engorda o dedo, mas mas engorda você como um todo vamos prosseguir, vai, vamos esquecer esqueça o meu dedo, gente engorda você como um todo, ó tem aqui, ó plástico duro nas portas de trás diferente das da frente tem os tweeters aqui, ó tem esse prateado bem bonito nas maçanetas tem cor marrom aqui tem aqui, ó PQP que o Vitão gosta, né? tem com ganchinho e com a luz de leitura é um PQP completaço, né? vamos dizer assim isso é muito bom, cara na verdade é muito prático é muito prático, né, Vitão? aqui, ó, temos aqui o porta-gibi da turma da Mônica, tá? saída de ar pros encalorados como eu, aqui atrás aqui você pode regular uma e outra tem aqui o famoso USB, meu caro Vitão, tá? USB e olha quanta coisa que tem aqui embaixo, hein, Vitão? tem tomada ó, tem uma tomada ah, brazuca, ó que legal, Vitão? finalmente finalmente, hein? tomadinha brazuca aqui, ó você pode ligar até uma pipoqueira aqui, Vitão e aqui, ó pipoqueira é, e aqui você liga essa tomadinha 12 volts o túnel central é bem baixinho, né, Vitão? isso é bem legal não é tão, tão alto, né? não, ele tem uma elevação, assim digamos, média média não atrapalha tanto acho que pra uma pessoa relativamente pequena uma criança e no terceiro assento aqui do meio é sossegado uma viagem curta vai rolar numa boa, meu caro Vitão ó teto panorâmico que é um opcional que custa ali quase 9 mil reais mas eu acho que vale cada centavo eu acho maravilhoso esse teto e aqui dá pra ter um visual ali da frente como é o nosso querido Compass TD350 bora lá pra frente? fechou vamos adentrar o Compass olha só, meu caro Vitônicos eu vou mostrar aqui antes de eu sentar que belos bancos, hein? neste marrom escrito Jeep com os perfurados aqui e essa versão tem banco elétrico tanto pro motorista quanto para o passageiro, Vitão igualmente, né? com lombar você está aí com as costas já cansadas olha só e a idade está pegando você já tem uma regulagem da lombar bora entrar, meu caro Vitônicos mostrar pra galera aqui, ó chave é tu vai dormir aí, querido? então pode levantar chave presencial a boa e velha é a chave da Estelantes que a gente já conhece abertura do porta-malas ligar remoto abrir e fechar o carro ou você só aperta o botãozinho da maçaneta deixa ela aqui ou no cantinho dela, né? o que foi feito pra ela eu acho isso aqui muito legal muito bem bolado, tá? muito legal, né? e aí você aperta aqui e ele te sauda com o Compass certo? e coloca ali o contagiros que a gente escolheu e ele está reclamando que eu estou sem cinto mas a gente não vai andar agora de lá pra cá, meu caro Vitônicos fale o que você quer falar como nos outros vídeos de Compass aqui do nosso canal clássico soft touch aqui com black piano esse acabamento prateado nessa maçaneta muito bonita o couro marrom aqui o couro marrom com uma boa ergonomia pro apoio dos braços e o que eu gosto aqui? o que eu gosto? a trava que abre flash aqui de porta para o carona também então um pouco mais democrático e aqui nosso porta-luvas com bom tamanho bom tamanho tem sombeats olha lá que a gente já falou fecha aí por favor aqui ó sombeats e como ficou bonito essa combinação né Vitão? combinou couro preto com pês-ponto escuro tá vendo? pês-ponto bem escuro tem aqui ó essa barra friso que o Vitão gosta bastante que dá a volta aqui ó tem aqui ó essa imitação de uma fibra de carbono tem aqui um como é que é o nome? até engasguei é uma cobreado acobreado acobreado eu só acho que aqui podia ser preto ah não eu gostei não precisa ser esse cinza estranho eu gostei eu gostei porque ele liga ó com a porta que é um pouquinho mais ela tem um tom mais claro eu achei que liga e esse marrom enfim eu gosto bastante e quando você entra dentro do Compass você entende porque que vende tanto né meu caro Vitão? opa tudo bom querido? vamos desligar aqui ó o David o David Guetta ele queria participar da gravação enfim já dá pra ver que tem Android Auto Apple CarPlay aqui ó galera tá aqui ó o nosso Android Auto funcionando o nosso Spotify vamos falar já aqui do multimídia multimídia prático de usar ó tem aqui ó carregador aqui dá fala da parte do carregador de indução né tem aqui os aplicativos tem aqui a parte de configuração do veículo enfim é bem simples de usar não tem muito segredo tem uma telinha aqui principal que você consegue configurar ela do jeito que você quiser eu gosto bastante desse multimídia eu acho o tamanho da tela bastante bom meu caro Vitão e aqui tem umas coisinhas que você pode desligar você pode desligar o controle de estabilidade você pode desligar o assistente de faixa que eu acho bem intrusivo desse carro seta de emergência aqui você desliga o sensor de estacionamento e aqui você estaciona ele sozinho as pessoas falam que ninguém usa isso eu uso isso aqui eu usei duas vezes essa semana eu gosto tá eu tenho preguiça de fazer baliza ar-condicionado você é preguiçoso eu sou eu não gosto de fazer baliza eu não gosto mas eu faço ar-condicionado Dual Zone tá vendo com aqui a configuração do alto e aí vem aparecer a temperatura eu acho que essa temperatura é meio pequena isso me incomoda um pouco mas eu sou míope nem todos são volume aqui por um botão tem aqui também pra você trocar de rádio fazer ali algumas configurações meu caro Vitônicos tem aqui a famosa USB né a USB normal e a USB C o carregador de indução que eu já falei que ele é emborrachadinho a manopla estelantes que tá em todo lugar não vou falar isso daí na boa é preguiça é preguiça né assim com todo respeito cara você colocar aí assim praticamente todos os modelos podia ter um ter um pouco de refino você tá falando de um carro de mais de 250 mil reais faz uma manopla com acabamento diferente usando a mesma base e katsu é eu também acho pode estar ah legal cara é assim se você tá entregando um produto de outra categoria a manopla de câmbio é uma coisa simples então vai custar colocar no preço do carro é eu acho que podia ser diferente me incomoda um pouco que você tem a mesma manopla do Argo de tudo mas enfim vamos lá meu cara Vitor essa manopla estelante tá bom o Abarth que é a mesma manopla mas ó aqui tem o seletorzinho ó tá vendo ó tem o alto né o neve né e o sand e mood né que é aqui que é é areia e é areia e lama sand e mood o neve né aqui é o modo frozen se você quer brincar na neve tá o road que como eu acho que é um carro que as pessoas vão usar muito na cidade o road é bastante importante eu gosto muito disso aqui tem a reduzida né que ele usa ali a primeira marcha deixa o carro mais forte assistente de descida caso você esteja no intempéria ali precisa descer uma ladeirona e tem o 4WD lock né que é pra ele ter mais força ali pra ele deixar as coisas travadonas certo meu caro Vitão aqui porta copos muito bons para as duas personas tá tem aqui ó encostinho aqui de braço que você pode trazer aqui pra frente também no marrom ó que bonito tá e aqui um bauzinho ó que cabe bastante coisa meu caro Vitão lembrando que a gente tava falando quando você entra num Compass você entende porque ele vende tanto cara a percepção de carro é muito boa é muito boa a gente brinca da manopla é uma coisa que podia ser realmente diferente mas isso não desmerece o conjunto do carro por dentro que é animal né porque o conjunto do carro é tão bom aí você chega numa manopla de câmbio tão comum é meio que assim desmerece o quão bom bem acabado e bem projetado é o interior do carro tá mas você deixa aí de comprar por causa da manopla claro que não é bom pra caramba por dentro óbvio que não é bom pra caramba tem aqui ó os comandos do teto solar meu caro Vitão é aqui meu caro Vitão aqui tem um ele tá acostumado com aqueles carros que são touch na lâmpada né aí aqui você também pode abrir o porta-malas tá mas é aqui Vitão a gente trolou tá vendo tem lampadinha de leitura tem abertura aqui ó do teto solar que tem uma esteirinha que fecha tá vamos mostrar pra galera e ela é bem bem sólida tá vendo ó ela não é aquele furadinho tal então assim quando você fecha aqui parece que vamos dizer assim tirando o raso do teto você quase não tem o teto no que diz respeito a entrar luz nenhum entendeu então é zero é bem isso é bem confortável então pra quem não quer o sol na cachola tá num dia muito quente tá aqui tá então tem retrovisor eletrocrômico meu caro Vitão tem aqui ó lampadinhas pra você arrumar a careca certo tem aqui o documento do carro que eu comentei ó vou mostrar pra galera o que eu tava falando ó tá aqui ó categoria ó carro seria Jeep eu acho que esse aqui sim é um Jeep que é um Jeep com DNA de Jeep painel 100% digital meu caro Vitônicos ó tem o contagiros aqui o zero ali meu é assim se a gente for falar desse painel eu vou ficar o resto do dia aqui porque ele tem um caminhão de coisas que você pode configurar mudar deixar maior deixar menor aqui o contagiro você pode deixar aqueles com as duas bolonas entendeu pra você ver ele de uma forma mais clássica mas tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês meu caro Vitor deixa eu procurar aqui ó ele tem mais função do que com certeza tem mais do que o Windows 95 que foi o primeiro computador que teve em casa isso eu tenho certeza isso daí cara é bizarro a quantidade de coisa 9.5 km por litro eu estou predominantemente na cidade com bastante trânsito com esse carro tá bem bom na minha opinião pra um carro a diesel andando na cidade aqui você comanda essas coisas ali da tela pode atender e desligar suas ligações aqui você tem o piloto automático pra você que quer adaptativo tem um assistente de faixa monitoramento monitoramento do carro da frente aquelas frenagens de emergência tem aqui ó pedal shift se você quiser dirigir de uma forma mais esportiva e aquele negócio que eu sempre falo que eu acabei acostumando mas você leva um tempinho o controle do volume e da troca de rádio é aqui atrás do volante eu acostumei é um volante bem legal tem o pêsseponto marronzinho aqui ó é um volante com uma pega muito gostosa ele tem um tamanho bem bacana eu gosto desse visual novo aqui quando ele mudou eu não gostava daquele volante antigo do Compass que ele era uma bolota eu achava aquele negócio bem feio porque ele combina com a linguagem visual é esse aqui combina esse aqui é bem bonito tá meu caro vitônico isso aqui ó coisa que eu sempre falo que eu gosto da estelante você consegue mexer no dimer do painel por aqui ó bem fácil não tem que ficar acessando mil coisas lá dentro da multimídia tá aqui se você colocou o peso no carro pra você regular os faróis acendimento também automático dos faróis faróis de neblina dianteiros e traseiros retrovisores elétricos que você pode também clicar aqui ó pra baixo eles rebatem pra você passar no aperto fechou o carro ele também fecha abertura e fechamento das portas enfim um compas do jeito que a gente conhece e que a gente sabe que é muito bom e não só por isso meu caro Vitão ele é o SUV mais vendido do Brasil então vou mandar né vou mandar muito bem meu caro Vitônicos vamos andar na bússola diesel é falso cognato é que não é compasso né gente compas é bússola em inglês certo e eu queria dizer que falar de percepções ao volante pra começar nosso passeio primeiro que cara esse ângulo de entrada dele generoso deixa você completamente à vontade nas valetas aqui de São Paulo esse aqui é um valetão ó olha uma boa zero problema cara isso é muito legal pra você andar em São Paulo que é o que eu acho que a pessoa vai fazer que é pegar mais estrada e mais cidade com esse carro que não é o Trailhawk né que não tem os pneus ali preparados por um 4x4 são pneus mais urbanos então eu acho que é um cara que é um carro a diesel pra isso aqui mas você até consegue andar com ele muito bem numa estrada de terra consegue fazer ali uma pequena peripérsia graças a tração 4x4 graças a esse ângulo de entrada generoso e a um pouquinho maior a altura do solo certo aqui na cidade eu vou te falar uma coisa que eu achei bem interessante algumas pessoas andaram naquele Compass Limited Amigos você seus amigos e muita gente falou do pula-pula da suspensão de fato eu senti um carro lá com uma suspensão mais dura um carro mais seco aqui tem um carro mais equilibrado já foi o primeiro ponto que me agradou demais cara é um carro mais gostoso de usar entendeu então meu caro Vitônico você tem aqui um motor vou pegar um pedacinho de avenida aqui olha lá já avisou que eu estava muito rápido com relação ao carro da frente poderia haver uma colisão é um motor que não empolga mas não decepciona de jeito nenhum ele é um motor torcudinho quanto a gente tem aqui Vitão? ele é um motor de 37 aliás 35.7 kg a força de torque então ele é mais torcudo do que o gasolina só que ele é menos potente ao invés de 180 aqui ele desenvolve aliás ele gera 170 cavalos de potência já no RPM baixo você já tem isso disponível claro né o motor diesel ele tem essa performance diferente em relação ao gasolina e olha bem legal o fato de você ter ainda assim é um motor a diesel que não fica aquele ruído muito exagerado na cabine quando você para no farol no trânsito ele invade um pouquinho mas aqui andando aqui andando eu achei bem tranquilo cara achei bem de boa e uma coisa que eu gostei muito eu gostei muito como o conjunto de motor e câmbio desse carro trabalha não que o outro seja ruim mas esse é melhor aqui a gente tem um ZF de 9 marchas lá a gente tinha o izin de 6 marchas né isso aqui é 9 marchas exatamente aqui são 9 marchas que é aquela coisa ele sai muito de segunda ele vai deixar a primeira se você ligar ali o low ligar o 4x4 aí sim ele vai sair com o carro na primeira marcha no caso aqui ele sai sempre assim de segunda porque é um carro que tem bastante torque como você falou e cara foi o que eu disse é um carro agradável fácil de dirigir área em vidraçada boa retrovisores grandes alerta de ponto cego que é bastante importante que tá nesse pacotão dele de tecnologia cara tranquilo de você passar na buraqueira o Compass ele não é um carro tão grande quanto o Commander que ele é o Commander é mais trambolhão tá o Compass ele é um carro num tamanho bem ok e ele não é tão reduzido quanto o Renegade que aí você já tem um espaço interno um pouquinho mais sacrificado um porta-malas mais sacrificado eu acho que o Compass ele tem sim uma conta muito bem fechada eu já falei em outros vídeos que eu gosto mais da personalidade ao volante do Renegade e do Commander antes de dirigir esse carro aqui a diesel eu gostei muito mais desse a diesel do que dele a gasolina eu achei que suspensão motor e câmbio trabalham muito melhor foram muito mais bem acertados inclusive a estabilidade eu fiz uma curvinha aqui ó mais fechada do carro é muito boa eu gostei bem mais dele do que a gasolina óbvio ele custa mais caro meu caro Vitonicus mas a gente já fala disso quando a gente for falar de preço mas ó eu gostei pra caramba desse carro aqui e ele custa o mesmo preço o Trial Hawk acho que é só o momento que eu ficaria na dúvida eu acho que eu levaria um Trial Hawk pra casa e não um Limited certo meu caro Vitonicus vou encostar aqui e vou deixar você dar uma banda no nosso compassão a diesel que eu gostei bastante cara carro gostoso e vai aparecer as médias aqui embaixo de ficha técnica mas eu fiz com esse carro entre 9,5 e 10 usando na cidade a gente não chegou a pegar estrada com ele mas ó que legal você passa nas buraqueiras aqui ó nas porcarias é um carro que você fica muito tranquilo que ele é muito robusto e muito bom esses ângulos dele certo pula pra cá zero ruído interno isso é uma coisa legal às vezes a gente testa carros muito novos né Vitão às vezes a gente testa carros com 2, 3 mil quilômetros como é o caso daquele E208 que a gente estava na semana passada ele tinha 1.700 quilômetros aqui a gente tem um carro de 17 mil quilômetros já deu pra ver que dentro de um carro de frota de imprensa um carro que foi pro evento que fez evento 4x4 não tem nenhum barulho aqui o acabamento continua muito bem montadinho muito firme meu caro Vitônico só uma coisa que eu não falei enquanto você pega suas primeiras percepções eu testei sim esse sensor o piloto adaptativo é muito bom esse assistente de frenagem é bastante bacana e bastante importante você viu que tinha um carro na minha frente eu estava vendo uma velocidade ali e ele já me avisou o que eu não gostei muito foi o assistente de faixa eu acho que o assistente de faixa ele tem aquele você se sente uma bola de ping-pong ele fica ali te jogando da direita pra esquerda da direita pra esquerda da direita então mas tem uns são bons eu andei em outros de outros carros por exemplo rondas que tem eu andei em outros eles vão só te guiando pela rua esse não ele fica te jogando então é um negócio que eu não gostei de usar mas eu de novo eu falo eu gostei do estacionador sozinho eu acho isso aqui mó legal e eu acho que as pessoas deviam usar porque é um negócio prático e eu quero saber o que o senhor tá achando de diferença aí você que tinha dirigido o gasolina bom poucos minutos que eu tô com o carro eu já senti que é o motor certo pra ele então parece que ele casa melhor do que o de torque parece que o motor da gasolina a sensação que eu tinha é que meio que a casa tava vazia tava faltando alguma coisa aqui parece que o motor a questão do torque ele recheou melhor o cofre deixou o projeto do carro mais acertado é o que tem a ver mesmo pra minha percepção e não parece que ele fica com DNA mais de Jeep ele fica mais robusto ele fica mais com um ângulo de entrada com essas coisas ele fica com um cara mais de Jeep e parece que você vai poder abusar mais dele parece que você vai poder passar em terreno pior que você vai poder fazer mais bagunça sem que você tenha problema e eu acho que aquele quase um segundo ali que você tem de diferença não vai fazer diferença dentro do quão robusto fica o carro com esse motor enfim cara gostei bastante desse carro cara bem mais do que o gasolina certo meu caro Vitor certíssimo gostei bastante e vamos falar onde o calo aperta exatamente porque este carro ele parte de 255 mil reais mas com o pacote high-tech teto solar que temos aqui ele fica por quanto Manonito? cara 274 e alguns 275 mil reais ali eu peguei meu telefone aqui Vitonicus porque eu quero falar duas curiosidades legais vamos falar um pouco sobre o Compass eu estou aqui no site da Jeep com os preços de hoje dia 16 de julho de 2023 então o primeiro que é o Sport que a gente já testou aqui custa 176.790 aí você tem o Longitude gasolina depois você tem o Limited gasolina que é o que a gente testou você tem o Série S gasolina então o gasolina vai bater em 236.190 o primeiro a diesel que é o Longitude 234.790 como diria Castro Cortes o popular 245 paus certo? e esse aqui que é o top de linha de cidade vamos dizer assim sai pelos 255.900 não 255.290 e pelo mesmo preço tem o Trailhawk ou seja pelo mesmo preço você pode optar por um carro com uma pegada mais de cidade ou com uma pegada mais off-road eu iria de Trailhawk porque eu sou apaixonado por essas versões Trailhawk eu adoro e cara elas são versões pra você pôr na terra a gente já fez trilha de Renegade Trailhawk e o carro é bravo o carro é é petulante na terra é legal ele é petulante que vai de contra a muitos comentários que a gente teve desse Trailhawk laranja que tá aí no canal o vídeo e é bem legal porque é um carro que aguça as polêmicas né e entra muito na questão do 4x4 moderno é bem legal é um assunto bem legal é um assunto bem bacana e assim eu confesso que eu acho que o Renegade diesel e o Compass diesel estão meio sozinhos no mercado você não tem outros carros a diesel desse tamanho e nem nessa faixa de preço e aí é que eu acho bastante interessante olha se tivesse posses eu teria um Trailhawk desse motor aqui um Compass porque eu gostei bastante do tamanho dele ele dá desenvoltura e eu acho que o Trailhawk vai ser até mais gostoso de você usar na cidade porque o pneu dele é mais balãozão meu caro Vitônicos pra fechar eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha nossa posso? vamos lá pode esse carro aqui que a gente tá testando da frota da Jeep é 2021 modelo 2022 meu caro Vitônicos que a gente já falou inclusive no começo que essa cor já era infelizmente esse marrom é maravilhoso é a cor mais bonita triste mas eu fui dar uma passeada na tabela a FIP meu caro Vitônicos e eu encontrei quanto custa a FIP de um carro desse aqui quanto? um carro desse aqui está na casa de eu vou mostrar porque sumiu aqui sumiu 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 peraí peraí o meu celular ele me trollou aqui meu caro Vitônicos exatamente esse carro aqui que nós estamos a FIP dele é 205 mil reais talvez você não encontre carros bom estado por esses 205 mil reais você vai pagar 210 115 120 mas olha que carro legal pra você comprar usadinho Vitão você tem um motor a diesel que é muito robusto entendeu que tem bastante durabilidade dura tá você tem um carro com baita acabamento fazendo direitinho não vai durar você tem um carro com baita acabamento que não vai ficar barulhento que não vai estar todo zoado olha que carro bom de comprar usado hein galera botei só uma pulga atrás da sua orelha meu caro Vitônicos é isso é um assunto também interessante porque estamos falando já de recém usados é um semi novo ex novos exatamente então meu caro Vitônicos bora lá pro nosso nossa rua tranquila bora lá pro é meu caro Vitônicos temos aqui um divisor de água sobre o meu pensamento automotivo uma vez que eu falei que eu teria Renegade teria Commander e não teria Compass mas eu descobri que eu teria um Compass a diesel e não o turbo porque esse carro é muito bom com certeza se eu já gostava de Compass esse aqui então é a melhor versão pra mim porque esse motor a diesel ficou perfeito no carro exatamente uma pena que você não vai encontrar zero quilômetro esta cor maravilhosa você só vai encontrar as cores que estão lá no site da Jeep meu caro Vitônicos mas também são bem bonitas tem aquele branco perolizado que eu gosto bastante que é o branco que estava na versão a gasolina que a gente testou azul tem o Trialhawk azul que seria a minha opção aí o Trialhawk pegaria branco não o Trialhawk azul Trialhawk azul branco sujar de lama sujar de lama azul o azul sempre ganha até o teto assim não tá bom enfim deixa nos comentários que cor você levaria qual modelo você compraria procuraria um usadinho procuraria um zero quilômetro mas fica aqui a nossa chancela de carro com alma automotiva então fiquem com Deus Falei! Você, seguidor e seguidora olha lá o seu coleguinha olha lá tá pulando, né? podia avisar a gente, né? já pensou pegar os planos de voo tudo certinho assim? não, mas não dá, né? você tem que inverter a cabeceira pro lado de lá para decolar esse cara o Maurício falou que tem que inverter a cabeceira você tem que falar com a NAC vamos mandar e-mail pra NAC a NAC vai pegar e fazer assim para a gente subwoofer da Beats e desnecessário, hein? desnecessário que isso, velho? você é um ectoplasmoide nossa, você é um ectospiroide e aí e aí Legenda Adriana Zanotto